Começa mais um making of aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e do podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação de uma marca para atingir seus públicos de interesse. E o assunto do bate-papo de hoje é sobre o uso do metaverso como ferramenta para o profissional do marketing. Para falar sobre o tema, recebemos Henrico Trebizan, que ele é coordenador do curso de bacharelado em administração de empresas e pós-graduação em gestão estratégica de marketing do Centro Universitário Senac. O Henrico é professor do Centro Universitário Senac desde 2009, nos cursos de publicidade e propaganda, administração de empresas e marketing. Formado em comunicação social e pós-graduado em comunicação digital, marketing e storytelling, é também mestre e doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde 2016, é professor convidado da FIA Business School para disciplinas de marketing estratégico e gestão mercadológica. Ao longo de sua trajetória profissional, ele tem atuado em agências de comunicação, promoção e consultorias de marketing na área de planejamento e comunicação. Olá Henrico, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre isso. Eu que agradeço, Regina, agradeço também a gentil introdução, muito obrigado. Muito providencial esse tema que a gente vai falar hoje. Muito interessante. Você está bem por dentro disso aí. Mas antes disso, me diz uma coisa, você é natural de longe? Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. Eu gosto de dizer que sempre estive e não fugi muito de perto de casa, sempre do universo próximo da cidade. Mas, obviamente, já tenho tido algumas outras experiências mais fora do país e outras circunstâncias, mas sempre perto de casa. Isso é muito bom. E antes do Senac, você atuou aonde? O que você fazia? A minha trajetória, ela é profissional, eu acho que eu posso dividi-la em dois momentos. Esses momentos foram andando de alguma forma em paralelo, que são a minha carreira acadêmica, como professor e como pesquisador, e também como profissional de comunicação e profissional de marketing. Eu, como você mesmo mencionou, sou graduado em comunicação social e trabalhei, no começo da minha trajetória profissional, trabalhei mais no universo corporativo, dentro de empresas, trabalhando tanto em empresas de consultoria, mensuração de mercado, quanto em indústrias de base. Eu tive até experiência em indústria química. Ao passar, quando eu cheguei ao final da graduação, fiz uma mudança de trajetória acadêmica, de trajetória profissional, e que eu fui começar a trabalhar em agência de propaganda. E aí foi um outro universo que eu fui conhecer, né? Então, tive contato com agências de pequeno porte, depois, com o passar do tempo, agências de médio porte, aí depois comecei a ter algum contato com agências que estavam trabalhando com marcas um pouco mais expressivas, que tinham mais orçamento para ter um pouco mais de visibilidade, até o momento que tive também uma busca por fazer a minha própria agência de propaganda, que funcionou por três anos, e depois disso continuei trabalhando, fazendo trabalhos direto para algumas agências de propaganda e consultorias de planejamento estratégico, principalmente. E, ao paralelo disso, o que foi acontecendo foi que, como filho de professor universitário, tanto de mãe quanto de pai, eu gosto de brincar com os meus alunos, que eu cuspi para cima, dizendo que eu nunca ia ser professor, e o que acabou acontecendo foi que, naturalmente, no primeiro momento que eu entrei dentro da sala de aula, foi inevitável de largar, né? Então, eu, como bom filho de professores, eu segui, na verdade, não planejadamente, mas segui a profissão, sou professor desde 2008, e depois fui fazer as qualificações, necessárias para continuar nessa área, né? Fui fazer o mestrado, e, inclusive, o mestrado até pode ser mais próximo desse universo de conteúdo que a gente vai falar agora, do que a minha tese de doutoramento, mas o mestrado eu fui fazer sobre o uso da internet como ferramenta de campanha política, ainda quando se estava fazendo um projeto, vamos assim, muito embrionário do uso da internet como ferramenta de campanha política, porque ainda não se tratava, né, dos algoritmos mais evoluídos, como nós temos hoje, né? Foi uma parte um pouco mais introdutória, quando eu usei como referência a campanha do presidente Obama nos Estados Unidos. Mas que legal, mas vamos lá, vamos já entrar no nosso assunto aqui, né, Tavés? Vamos lá. Primeiro, eu queria saber, quando é que você teve contato com esse... Eu imagino que... Bom assunto, né, bom assunto. Quando é que foi que isso veio para você? É, eu acho que isso chegou para nós, né, começando com esse nome, com esse impacto de mídia, né, que teve em volta desse nome, do mesmo jeito que chegou para todos, né, com a mudança da nomenclatura, né, do nome de marca do Facebook para Meta, plataforma Meta, isso, obviamente, chamou de novo a atenção, né, porém, o interesse por esse ambiente virtual, né, nós falamos, não é novo, né, a gente sempre viu filmes com essa temática, né, às vezes filmes de temáticas de linguagem mais futurista já até... Jogador número um, jogador número um. Ah, eu assisti esse vídeo. Nossa, é isso aí. Exatamente, né, exatamente. E então já tateavam esse conceito e essas possibilidades já em outros universos, né, em outros momentos da nossa trajetória. Mas eu acho que a gente já tem alguns exemplos mesmo que mais embrionários ainda, né, como foi o exemplo do Second Life, né, O Second Life foi uma primeira tentativa dentro desse universo, né, que efetivamente criou, né, um senso, assim, de vislumbre. Olha, quem sabe um dia a coisa pode ser nesse caminho, né, a coisa pode tomar esse espaço de transição entre virtual e real. Então eu queria que você falasse, como é que você definiria metaverso? O pessoal que está ouvindo aqui, a gente que de repente não tem ideia, não faz a mínima ideia do que é. Claro, claro, não, é um pouco assustador no primeiro momento, né, porque tudo que é muito novo, assim, a gente fica olhando e falando, bom, como que é essa história? A palavra metaverso é um termo bastante amplo ainda, né, geralmente ele se refere a espaços online, né, espaços ambientes virtuais, que permitem que os usuários interajam de uma maneira mais imersiva do que o tradicional. No tradicional, né, no tradicional nós estamos, às vezes, sentados ou nos movimentando, e estamos sentados no nosso ambiente real em contato com uma tela, né. Agora, usando os headsets, né, os aparelhos imersivos, tanto dos olhos quanto dos ouvidos, né, as pessoas começam a ter um pouco mais de contato com essa experiência mais, de novo, uso da palavra, imersiva dentro desse ambiente virtual. E como é o ponto de contato com a pessoa que está agora dentro desse universo digital? Não é só mais pela câmera, né, entre aspas, de ponto de vista, você enxerga o que você está vendo, como está transitando, mas também pela aplicação de um avatar, um desenhozinho, um personagem, que vai nos representar dentro desse ambiente imersivo digital. Então, é claro que a gente veio, né, de alguma forma, nesses últimos tempos, né, já se conectando cada vez mais com essa ideia de criar um avatar de si mesmo, né, tanto pelo ponto de vista dos jogos e videogame, que foram criando essa possibilidade da gente falar assim, olha, está aqui o meu personagem, né, como é que eu posso vestir o meu personagem de outra forma, como é que eu posso compor o meu personagem? Eu acho que o que teve de mais importante de aceleração desse processo também foi o fato de que nós fomos forçados por uma crise sanitária global, né, a viver um mundo, de um ponto de... a conectar com o ambiente digital de uma forma um pouco mais cotidiana e forçadamente, né. Então, o período de isolamento social, ele realmente acelerou esse processo, não só pelo ponto de vista tecnológico e processual, mas pelo ponto de vista cultural, né. Então, se criou outros formatos de comunicação, se criou outros espaços imersivos, se criaram outros veículos, né, e outros espaços de relações humanas, seja nas relações de trabalho, nas relações humanas pessoais, né, ou efetivamente do mundo da comunicação empresarial, entre empresas e consumidores. Então, a gente está aprendendo, de alguma forma, que o universo de conexão humana não precisa ser 100% presencial, né, e a pandemia deu esse, vamos dizer assim, essa acelerada nesse processo. Então, quer dizer que quando você coloca o óculos de realidade virtual, você se vê lá, então, o seu avatar está lá, ele está representando você lá, então, ele está andando pelo espaço que está sendo oferecido. Que foi criado para aquele seu avatar, exatamente. Existem possibilidades diferentes disso, é importante separar alguns conceitos. Primeiro de tudo, precisamos entender realidade virtual como um conceito maior, em que há exatamente esse senso de imersão em uma realidade que não é a realidade física que nós conhecemos. Existe um outro conceito chamado realidade aumentada, que aí sim é a intersecção entre os dois, a possibilidade, né, já vimos alguns casos interessantes disso, né, de usos de filtros de redes sociais que por meio do telefone permitem que faça exatamente essa conexão entre aquilo que está na vida real, né, e também projeções de situações mais virtuais, né. Por exemplo, a leitura de código de QR Code com o celular na tela, isso já é uma... Já é uma... Na verdade, é um ponto de conexão, né. Aquilo que eu tenho certeza que a maioria dos meus professores de publicidade na minha graduação, né, falavam, nossa, olha que coisa incrível a gente poder, né, fazer a conexão de um anúncio impresso com o ambiente digital. Isso sim, aí é mais... Eu diria que o QR Code, ele é mais uma ligação, ele é mais o link, né, a realidade aumentada, ele é mais aquele projeto, por exemplo, empresas de varejo de imóveis, um imobiliário doméstico, tem feito isso, né, tem feito isso, ah, eu entro no aplicativo da loja e eu projeto na minha sala e vejo como ficaria um sofá na minha sala pelo meu celular. Isso é realidade aumentada puramente dita. É, isso tem outro dia também, eu peguei um gato que eu queria ver como ele ia andando e aí eu coloquei ele na minha sala e ele ficou andando na minha sala com o celular. Exatamente, exatamente. O metaverso, ele vai ser... Só um minutinho, que nós vamos ter que fazer um intervalo, mas segura aí, olha, você ia falar do metaverso, tá? Aí a gente volta no próximo bloco e a gente continua esse papo. Gente, o que a gente volta já, já. Segura aí. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luisa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, procurei o ADUS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos da Polícia Federal, etc., e acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente duas horas, uma hora e meia, duas horas, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres, e na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros, aprendi bastante coisa, coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia e hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados, eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Henrico Trevisan, que ele é professor do Centro Universitário Senac e o papo hoje é metaverso. Henrico, você estava começando a falar no final do bloco sobre o metaverso e a gente estava falando um pouco do mercado imobiliário. Então, conta, conta para a gente. Então, o que nós estávamos discutindo logo antes do intervalo era exatamente essa questão da separação dos conceitos. Realidade aumentada é uma coisa, realidade virtual grande, guarda-chuva, dentro do guarda-chuva, o metaverso especificamente. Então, o metaverso especificamente seria exatamente aquele ambiente que nós falamos de uma internet imersiva, o próximo passo. Os fãs do metaverso já veem isso como o próximo passo de desenvolvimento da internet. O que eu acho que é importante nós reforçarmos aqui são dois pontos. Primeiro, o fato de que realmente são possibilidades muito interessantes, é a criação de um novo espaço e que nesse novo espaço estamos ainda descobrindo quais são os parâmetros desse novo espaço e, portanto, as possibilidades do universo de comunicação entre pessoas ou comunicação empresa-pessoa, sem dúvida nenhuma, são inúmeras as possibilidades. Eu quase arrisco dizer que são, até o nosso enxergar agora, são quase infinitas, porque nós não sabemos ainda até onde isso pode caminhar. Então, acho que tem uma coisa interessante de trazer, um número interessante de trazer. Numa palestra recente, no final de 2021, isso foi dezembro de 2021, o oficial de transformação e estratégia da Wunderman Thompson, que é um grupo internacional bastante importante de comunicação, ele fez uma palestra, um cidadão chamado Justin Payton, fez uma palestra sobre o impacto do metaverso no ambiente de marketing. E um ponto de partida para essa palestra, foi de inícios para conversar sobre esse ponto, foi de que 62% das pessoas que eles entrevistaram recentemente sobre esse universo, se interessam ou têm uma relação mais forte com empresas que têm presença digital consolidada. Ou seja, a pergunta toda é por que as empresas ou por que nós todos deveríamos estar de olho no metaverso? Por que? Exatamente para responder, a resposta está nesse número. nesse dado, as pessoas estão indo para o metaverso ou as empresas estão indo para o metaverso porque lá vai ser um novo espaço para se consolidar a presença digital de uma empresa, já que o consumidor enxerga ou tem uma relação estabelecida mais forte com uma empresa que tem uma presença digital consolidada. Então, esse será o novo sítio, o novo espaço que as empresas vão ter que ocupar. E me diz uma coisa, o que define uma empresa com forte potencial para ela estar investindo no metaverso? Olha, a verdade é que, por enquanto, Regina, é difícil da gente categorizar um tipo específico de empresa. O que vai, naturalmente, sendo colocado por uma questão de limitação orçamentária, a gente vai percebendo que, obviamente, as maiores empresas, mais relacionadas ao universo de ambiente de consumo ou de consumo, tanto de entretenimento e de outras áreas específicas, elas vão ter uma certa prioridade em chegar por uma questão de investimento. Outras que podem também chegar mais próximas são aquelas mais próximas do universo que já está consolidado na cabeça do consumidor, sejam jogos, entretenimento, startups que estiverem mais próximas do ambiente virtual e do ambiente digital como um todo. Então, inicialmente, a gente pode dizer que essas são as empresas que estão mais propensas a entrar no metaverso, vamos dizer assim, de certo pioneirismo, aquelas que têm mais capacidade orçamentária e aquelas que já estão dentro desse próximo universo tecnológico de contato com o consumidor. Mas, novamente, com o passar do tempo, as possibilidades começam a ser mais, vamos chamar assim, democráticas para empresas de menor porte, mas ainda temos muito a descobrir sobre o metaverso. Me diz uma coisa, como é que as empresas que estão investindo no metaverso, que de repente estão lançando produtos, estão vendendo produtos, como é que elas encontram o público delas? Como é que elas se comunicam com o público? Ei, vem cá que a gente está aqui no metaverso. Vem cá que a gente está aqui. É, vem cá que a gente está aqui. Claro, claro. Olha que coisa interessante, com o passar do tempo, a gente vai pesquisando sobre essas novas possibilidades e vai descobrindo que já se produziu conteúdo bastante interessante sobre isso. Existem tanto artigos acadêmicos quanto próprios relatórios empresariais que já vão mostrando quais são os tipos de atuação possíveis. O que se identificou são quatro grandes universos dentro do metaverso. Então, o primeiro é o universo dos jogos, da questão lúdica. Então, dentro do universo lúdico nós temos dois espaços. Tanto a parte de comunicação empresarial dentro de jogos já propriamente ditos, que se chama in-game advertising, basicamente a ideia de que você vai ter um anúncio dentro do jogo, e também a outra possibilidade que é a criação de uma modelagem de jogo com argumentos comerciais. Aí isso é um outro tipo de abordagem. Só para a gente ter uma noção de dimensão, a indústria dos jogos gera perto de 155 bilhões de dólares por ano. Esse é o dado mais recente que nós temos. A previsão para 2025 é de 260 bilhões de dólares em faturamento. Então, a projeção de crescimento é muito alta e realmente, olha, podemos dizer que são até conservadoras essas previsões. Então, a gente começa a perceber como, por exemplo, marcas de vestuário. Vamos falar sobre essa questão dos jogos, né? Então, marcas de vestuário podem, eventualmente, que tiverem uma abordagem mais próxima do vestuário de rua, o que se chama de streetwear. Estão apostando em criar rings de skate virtuais para que os avatares andem nesses rings e, portanto, comecem a simular aquilo que é o espaço físico do lado de fora. Uma pessoa que pratica skate de rua, por exemplo, vai praticar dentro desse universo e as marcas que estiverem próximas desse universo de consumo vão estar ali ou criando a possibilidade de fazer o jogo ou, efetivamente, anunciando dentro desses espaços. Me diz uma coisa, o que as empresas têm feito nesse? O que você tem visto? As empresas de diversos setores, o que elas têm oferecido? São casos muito interessantes. São casos muito interessantes. Como eu estava dizendo, são quatro possibilidades gerais. Nós temos os jogos, aí depois nós entramos na segunda delas, que eu já posso trazer exemplos aqui, que é o senso de entretenimento. Dentro do universo de entretenimento, aí a gente tem dois pilares legais ali para trabalhar, que é a questão de exclusividade e a questão de acesso. Então, de novo, dentro desse universo de entretenimento, a gente pode fazer, tanto pelo ponto de vista de shows de artistas, que agora conseguem, por fato, ser do metaverso, ter público de diferentes partes do mundo, todos conectados ao mesmo tempo assistindo os shows e os números de engajamento são realmente muito impressionantes. Já tivemos artistas do universo pop americano, arte americano, fazendo shows com números, assim, bastante impressionantes. Então, o que acaba acontecendo dentro desse universo do show? Abrem-se outras oportunidades mercadológicas, tanto para espaços internos, do mesmo jeito, como se vai num festival de show, festival de música ao vivo. Você vai num festival e tem um espaço da marca que permite alguma interação, que permite algum tipo de benefício, algum tipo de abordagem. E as pessoas pagam com criptomoedas para participar desse show? Também fazem com criptomoedas e, obviamente, e de novo, como nós estamos ainda num cenário bastante incipiente do metaverso, em que a gente não tem ainda toda a compreensão, tanto pelo ponto de vista legislativo, tanto pelo ponto de vista de privacidade, inclusive também o universo financeiro ainda também não está totalmente organizado. o que se entende é que, com o passar do tempo, empresas como o próprio Meta, hoje já tem também criação de projetos de suas próprias moedas. Já vemos hoje, por exemplo, meios de pagamento dentro de aplicativos de mensagem. Então, vai existir também uma competição monetária, pode ter certeza. É bem interessante. Então, essa parte de entretenimento e exclusividade é realmente bem interessante e abre espaço para marcas de vestuário de altíssimo padrão poderem vender seus produtos, seus acessórios, sejam bolsas, cintos, sapatos, tênis de corrida, que não vão vestir o usuário, vão vestir o avatar do usuário. E é isso que a gente faz de novo, discutindo sobre quanto lúdico é esse universo. É um espaço o tempo todo lidando com o imaginário, com o simbólico, com a fantasia. E, dentro desse universo simbólico e de fantasia, também pode se acontecer algo mais do campo tangível, que entra na terceira das etapas que nós estamos trazendo aqui, que é a possibilidade do comércio, o varejo, como nós conhecemos do lado de fora e nas interligações com o que tem hoje de lojas virtuais mais tradicionais que nós já conhecemos. Dentro do metaverso, será possível fazer a interligação entre elas, fazer exatamente a possibilidade de imersão numa loja virtual em que o avatar do usuário transita dentro da loja, visita produtos, experimenta produtos e vai poder dar um senso um pouco mais tangível, mesmo que ainda virtual, vai dar um pouco mais de tangibilidade para esse comércio que antes ficava mais distanciado, como foi o caso clássico, de como que se vende sapato pela internet. Em 2009, empresas grandes que foram vendidas para outras maiores de varejo criaram exatamente essa possibilidade. Nossa, será que a gente consegue quebrar a barreira cultural de vender sapato pela internet? Sim, foi possível. agora nós estamos lidando com a nossa própria próxima barreira cultural a ser quebrada. Tá ótimo. Espera aí, nós vamos fazer mais um intervalo, gente. Viu, Henrico, que esse papo está muito interessante e a gente volta já. É muito legal. Volta já, já, com mais metaverso e ações e criações que o pessoal tem feito por aí. Tá bom? Só um minutinho que a gente já volta. Tchau. 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 Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADUS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. faça parte dessa luta. Olá, sou a Zara Moussave, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zara, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, perdi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos e, por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar os institutuados para poder tirar as suas dúvidas. fazer uma orientação de boa qualidade é muito importante para os nossos refugiados por vários motivos. Você conhece nossos direitos aqui no Brasil? Fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre apostos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o do A2 nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando com o último bloco do NICNOF. Hoje a gente está recebendo o Henrico Trevisan, que é do Centro Universitário do Senac e o papo hoje é metaverso. E o Henrico estava falando das possibilidades que a gente tem para se entrar no metaverso e ele estava falando de um último, uma última forma. Isso, exatamente. Para retomar, para não deixar. Jogos e advertising, entretenimento, comércio e a última delas é o senso de criação de comunidades e relacionamento. Exatamente como é um certo, vamos dizer assim, um certo paradoxo a ideia de que a gente entra nesses ambientes para que a gente encontre grupos de comunidade, grupos de pertencimento, mas ao mesmo tempo esses grupos de pertencimento têm que ser exclusivos, separadores. Dentro dessas exclusividades é possível criar, como já foi feito em times de futebol europeu, pagamento do salário do jogador por meio de um token. Aí o token, na verdade, vira uma criptomoeda e aí o valor dessa criptomoeda cresce. Com o passar do tempo, o que a gente vai percebendo é que o usuário dentro do ambiente virtual vai começando a buscar esse senso de comunidade, de pertencimento em vários universos. Tanto pode ser do universo, especificamente como é o nosso próximo caso, do NFT. O que seria o NFT? Essa imagem não transferível, final, de que não vai poder ser copiada. E nessa imagem não copiada é possível, por exemplo, emitir um certificado de posse de um carro ou posse de um relógio. E aí, empresas que tiverem, por exemplo, vamos imaginar uma indústria hoteleira que queira fazer uma ação de comunicação com o público que é dono de um determinado automóvel, ela já vai poder acionar esse público não sabendo necessariamente o nome do usuário, mas ter o acesso pela NFT para poder dar exatamente um brinde ou algum tipo de ponte de contato para estabelecer relacionamento. Então, o CRM também tende a mudar muito e evoluir bastante dentro do metaverso. Bom, tudo bem, agora a gente já está, já entendeu como é que é isso e tal, mas agora nós estamos falando de profissional de marketing, que no caso é o que a gente trata aqui no programa também, uma das coisas que a gente trata nessa área de comunicação. Como é que o profissional de marketing precisa se preparar para estar ingressando nesse novo ambiente? O que ele tem que fazer? O que ele tem que prestar atenção? Qual é o perfil que ele tem que ter? Vão surgir novas profissões? Eu acredito que novas profissões sempre aparecem com mudanças tecnológicas de forma drástica como nós temos visto nos últimos 10 anos, por exemplo. O que nós temos é importante de sempre ponderar é que a questão, mesmo se a gente estivesse discutindo outro assunto que não fosse o metaverso, é sempre a questão de quanto tempo uma inovação efetivamente demora para que ela seja popularizada. Então, nós temos ainda muito caminho pela frente pelo metaverso para que haja efetiva popularização dessa tecnologia. especificamente falando no universo como o Brasil ainda mais. O profissional específico, como é que ele está buscando se manter atualizado ou se manter competitivo dentro do cenário de mercado de trabalho? Ele vai ter que unir competências que são específicas do universo de conhecimento dele, vamos falar especificamente de marketing, ele vai unir competências daquelas essenciais que sempre foram trabalhadas em cursos de publicidade, propaganda e cursos de marketing. Assim como outras áreas de negócios. então o engenheiro ou o administrador, a pessoa de recursos humanos, a pessoa de contabilidade, essa pessoa, ela vai compondo suas competências tradicionais do curso somadas com competências tecnológicas que foram criadas para serem universais e transversais entre esses cursos. Então, nós estamos falando de raciocínio quantitativo, nós estamos falando de análise de dados, nós estamos falando de tomada de decisão empresarial a partir de ciência de dados, nós estamos falando de marketing digital, nós estamos falando na verdade da conexão entre cultura e tecnologia que vai acontecendo de forma transversal nas áreas de conhecimento. Então, não é só especificamente o profissional de marketing como ele se prepara, é como o profissional se prepara, o profissional, porque a gente vê a ciência de dados entrando para dentro do universo da medicina, a gente vê ele entrando para dentro do universo da agronomia, seja o que for, então isso está se consolidando cada vez mais como uma ideia de uma necessidade de continuidade educacional, do senso de que você vai procurar o tempo inteiro se manter atualizado com as novas referências, usando como base suas competências essenciais de formação da sua área de conhecimento, porém, somado às novas realidades relacionadas ao universo de ciência de dados prioritariamente. E me diz uma coisa, o que o Senac tem feito nesse sentido, no caso, o que ele está oferecendo para ter um cara profissional? Eu acuso, eu, olha, honestamente, eu ouso dizer que nós somos bastante pioneiros em relação a essa mudança, exatamente por um projeto institucional do Centro Universitário e, na verdade, do sistema S quase comum, todo, podemos dizer assim, de se manter atualizados em relação a essa questão de mudança de competências essenciais de ensino. O que nós, aqui na área de negócios do Centro Universitário do Senac, fizemos, foi uma reformulação dos cursos, mais recentemente, exatamente buscando criar essa universalidade entre os cursos de negócios. Nós temos aqui oito cursos de negócios que compartilham disciplinas e competências agora, que são, obviamente, focadas com a sua área de conhecimento, porém, retomam exatamente esses temas, como introdução à tecnologia, análise multivariada de dados, a ciência de dados e tomada de decisão empresarial, essas disciplinas que foram criadas para serem universais a esses cursos, elas tendem a dar a base. Além dessa base, o que nós fazemos? Essas bases são bases mais teóricas. O que nós produzimos aqui também são projetos práticos que são universais para os alunos de negócios como um todo, então, o aluno de comércio exterior, ele vai poder conectar exatamente com um aluno de logística que conecta junto com um aluno de sistemas financeiros, para que eles façam um projeto integrado, unindo essas competências. Então, os projetos de caráter eletivo dentro da universidade permitem exatamente essa movimentação, essa flexibilidade da experiência universitária, usando competências de cada um dos cursos para projetos práticos que têm exatamente a funcionalidade de criar esse senso de comunidade e também de senso prático de uma realidade mais atual e menos, vamos dizer assim, tradicional do ensino. Mas quem já está na área de tecnologia já está com meio o caminho andado, não? Sem dúvida nenhuma, os cursos de tecnologia têm tido uma procura muito maior exatamente pelo fato de que há uma... Há no Brasil já existem dados bem interessantes sobre isso, de que existe uma lacuna muito grande de mão de obra, qualificada especificamente no universo da tecnologia. Já tem associações específicas empresariais, inclusive as empresas de tecnologia fazem muita força com relações governamentais para que se criam espaços de educação e capacitação de mão de obra. Porém, mesmo com esses esforços, a distância entre o número de vagas projetadas para 2024, 2025 ainda é muito maior do que o número total de alunos que nós podemos para suprir essas demandas. Então, o que vai acabar acontecendo é que não são só os alunos de tecnologia, de cursos nativos de tecnologia que vão ocupar essas vagas. São cursos, são alunos de outras áreas que vão se capacitar no universo tecnológico para somar suas competências essenciais dos seus cursos de origem com essas competências técnicas específicas e é sempre importante mencionar o seguinte, o aluno que aprende a tecnologia de hoje ele fica sempre preso até com a tecnologia de hoje. O que nós temos sempre ensinar é nunca ensinar a ferramenta, ensinar o impacto da ferramenta, ensinar como a ferramenta funciona, ensinar a pensar e não a apertar é um parafuso. Legal. Eu acho sempre importante. Muito bom isso mesmo. Vamos lá, Henrico. Quem quiser falar com você sobre esse assunto metaverso ou outros assuntos relacionados à tecnologia, quiser conhecer os cursos do Senac, como é que faz? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é procurar os ambientes digitais do Senac, o Senac São Paulo, e procurar a tela dos cursos de graduação, se assim for o interesse. Nós temos também ensino médio, ensino técnico, ensino graduação e pós-graduação, inclusive eu coordeno um curso de pós-graduação aqui, mas vou compartilhar também meu telefone direto para a minha mesa, 5682, prefixo 11, claro, 5682-7598 e o meu e-mail henrico.rtrevisan arroba sp.senac.br. Muito bom, muito bom. Henrico, muito obrigado, eu tenho certeza que a gente fica aqui muito tempo mais. Foi, aliás, muito pouco tempo para conversar. Pois é, porque é um assunto nosso, é muito rico esse assunto, muito rico mesmo. Obrigada, viu Henrico? Eu que agradeço, Henrique. Gente, o making-off está acabando, mas eu preciso passar uns recadinhos para vocês, o making-off está ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã pela rádio, acesse www.radio.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto